Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. Hoje o assunto é aposta comparativa no mercado de escanteios. Mas afinal, o que a gente tem que comparar para entender como operar nesse mercado? Vamos para a tela, que fica tudo mais fácil de entender. Esse é um daqueles mercados que ficam abertos somente até o início da partida. Ou seja, o Juiz Aptor já era, né? Mercado de pré-live. Aqui na aba Escanteios, bem no comecinho, tem aqui, Escanteios, Aposta Comparativa. Você vai achar essa opção aqui somente em jogos da Europa ou jogos envolvendo seleção. Eu não tenho visto esse mercado aqui em outros campeonatos. Outras ligas. Então, qual que é o resumo disso aqui, né? Então, Aposta Comparativa. Você define qual time terá mais escanteios. Ou você define empate. Então, aqui a gente não está falando de quantidade, 1, 2, 10, 20. A gente só está falando assim, quem que vai ter mais escanteios no jogo? Nesse caso aqui, é o RB, é o Liverpool ou os dois terão a mesma quantidade? Independente da quantidade. Vai ter 2 para cada, 3 para cada, 5 para cada, 20 para cada, tanto faz, né? Então, aqui, eu peguei um print de um jogo que já aconteceu para a gente usar como exemplo. Brighton e Aston Villa. Então, eu estava pagando aqui, 1,83 para o Brighton, 2,30 para o Aston Villa e 7 para empate. Qual que era a previsão para esse jogo aqui? Vamos ver aqui, Brighton e Aston Villa. A previsão desse jogo aqui é o seguinte, né? O Brighton costuma ter quase 7, vamos arredondar aqui, né? 7 escanteios para ele quando ele é mandante. E o Aston Villa costuma ter 6 escanteios para ele quando ele é visitante. Então, são números bem próximos aqui. O que poderia, né? Encorajar alguém a entrar, no caso aqui, para empate, por exemplo, né? Mas o que a gente teve de fato nessa partida? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 escanteios para o Brighton e somente 2 para o Aston Villa. Então, tem hora que a coisa foge completamente. Então, tem que analisar com muito cuidado para operar nesse mercado. Nesse exemplo aqui, que a gente vê uma diferença bem discrepante, né? 1,66 e 2,75. Por que disso? Por causa da previsão, muito provavelmente. Então, a gente tem aí um Liverpool que, mesmo quando ele visita, ele costuma ter praticamente 8 escanteios a favor dele. E o RB, mandando, ele costuma ter 4,4. Então, a gente está falando da metade. Então, realmente, a chance do Liverpool ter mais escanteios do que o RB, mesmo o Liverpool visitando, aqui é muito grande. Então, nesse caso aqui, a gente faria uma entrada simplesmente clicando aqui em Liverpool e torcendo para as estatísticas se manterem, ou seja, para o Liverpool ter mais escanteios do que o RB, mesmo ele sendo um visitante. Então, esse é o mercado de escanteios aposta comparativa. Simples assim, você define quem vai ter mais escanteio, ou se você achar que os dois terão a mesma quantidade de escanteios, né? Só colocar aqui no empate. Beleza? Então, é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.